Olá, estamos de volta com mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 36 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Rodovida no feriado de Ano Novo. Ao vivo, o repórter Pablo Mundin tem mais detalhes sobre essa operação. Olá, Pablo, boa noite para você. Exatamente, Roberto. Primeiramente, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com o balanço da PRF, ao todo, 36 mil 724 motoristas foram multados por dirigirem com a velocidade acima do permitido. Mais de 3 mil motoristas foram autuados por realizarem ultrapassagens irregulares. 1.646 condutores foram multados por não usarem um cinto de segurança. 257 infrações para motociclistas sem o capacete. E 308 motoristas foram multados por conduzirem crianças sem a cadeirinha de segurança. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre os dias 29 de dezembro de 2017 e 1 de janeiro de 2018, foram 987 acidentes, mil feridos e 67 mortes. Segundo o assessor nacional da comunicação social da PRF, a principal causa dos acidentes ainda é a imprudência dos motoristas brasileiros. O que tem chamado a atenção da Polícia Rodoviária Federal, não só nesse feriado de Ano Novo, mas no Natal, em feriados anteriores, é a constância de comportamentos irregulares. Natal, nós flagramos mais de 30 mil pessoas em excesso de velocidade. Ano Novo, mais de 36 mil em excesso de velocidade. E são flagrantes que eles são contados aos milhares a cada feriado prolongado que nós temos no Brasil. Além disso, a gente tem ultrapassagens irregulares que também acontecem com muita constância. Embriaguez ao volante, falta de cinto de segurança, falta de cadeirinha para crianças. Então, são comportamentos, o que chama a atenção é o comportamento que não se modifica ao longo do tempo, mesmo sabendo que são comportamentos associados a mortes, a acidentes e a uma série de perigos, a exposição de uma série de perigos aos ocupantes do veículo. E ainda de acordo com os dados da PRF, 566 condutores foram flagrados dirigindo embriagados. Além de pagar uma multa de R$ 2.934,70, o motorista vai ficar com a carteira de habilitação suspensa por um prazo de 12 meses. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. O ano de 2017 acabou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Isso significa que, no período, as explotações de 217 bilhões de dólares superaram as importações de 150 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica em 1989. A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento, desde 2011, extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo. E do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo, em razão do interesse das famílias, que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda. Mais investimentos para obras de coleta e tratamento de esgoto e abastecimento de água. Cerca de 20 cidades brasileiras vão receber recursos previstos no programa Agora é Avançar. O programa retomou mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Os contratos assinados liberam cerca de 950 milhões de reais em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de 4 estados, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento. São mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil. E no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento, ou através de parcerias e concessões que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil. Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados. Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase 4 bilhões e 100 milhões de reais de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país. Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento. Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte. É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.